E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos conversar sobre o jogo de ontem entre o Porto e o Benfica. Mas antes de lembrar vocês que eu não posso fazer o react aqui dos melhores momentos do jogo porque a imagem da partida tem direito autoral. Se eu fizer e trazer aqui no canal, eu tomo strike, então, né, melhor não fazer. E outra coisa também, quando tem jogo grande assim de Portugal, eu faço enquete lá no meu Instagram que é Thiago Leone Altique, que está na descrição. E lá na enquete, vocês votaram entre o Porto e o Benfica e lá a galera votou mais do Benfica. Então, vocês acertaram lá no Instagram. Caso você queira participar da próxima enquete, me segue no Instagram, Thiago Leone Altique, que está aí na descrição. Agora vamos falar sobre o jogo, tem bastante coisa para a gente falar, hein. Bom, primeiramente, eu quero falar sobre a torcida do Porto que lotou o estádio. Tiveram quase 50 mil pessoas no estádio do Dragão aí para acompanhar esse clássico. Infelizmente, eu vou ter que ressaltar aqui uma coisa não muito legal. Quando o ônibus do Benfica chegou no estádio do Dragão lá, ele acabou levando algumas pedradas. E recentemente, a gente teve um caso bem parecido na final da Libertadores, entre o River Plate e o Boca Juniors, onde o ônibus do Boca, chegando no estádio do River lá, levou muita pedra. Foi bem pior, né. Tipo, teve pedra gigante tacada no ônibus, acertou os jogadores dentro do ônibus. Então, cara, eu imaginei que depois daquele caso, não ia haver mais casos desse tipo. Achei que a galera ia ter aprendido. Mas, infelizmente, ainda está tendo esses casos e tomara que não se repita mais, porque isso acaba um pouco com o espetáculo, né, que é o futebol ali, que é o jogo. Tomara que não se repita mais. Porém, dentro do estádio, a torcida do Porto foi muito bonita. Lotou o estádio. Foram quase 50 mil pessoas dentro do estádio. Infelizmente, não saíram tão felizes de lá, mas fizeram sua parte. E, cara, o jogo de ontem foi um jogo muito, muito, muito importante. Eu já vinha falando aqui há uns vídeos atrás que não é só um clássico entre o Porto e o Benfica. Esse jogo era muito mais importante que isso, porque valia a liderança do Campeonato Português. Uma liderança que está sendo disputada muito aí do Campeonato Português entre esses dois. O Porto se manteve como líder um bom tempo do Campeonato Português. Infelizmente, com alguns tropeços aí, acabou perdendo essa liderança agora no confronto direto entre os dois. No começo do Campeonato, o Porto abriu uma vantagem, um número de pontos bom em relação ao segundo colocado. Mas, cara, com alguns tropeços e o Benfica trocando técnico, está jogando bem melhor com o técnico novo agora o Benfica. Então, juntou essas coisas e o Porto foi perdendo aquela diferença que ele tinha de pontos até chegar a um ponto, que se manteve algumas rodadas aí. E agora, com o confronto direto, o Benfica passou o Porto. Eu fiz um vídeo recentemente no canal fazendo uma simulação de quem que seria o Campeão Português. No vídeo lá, eu falei que faltavam 12 rodadas para acabar o Campeonato e uma dessas rodadas era o confronto direto entre os dois, que foi o jogo de ontem. Então, tirando o confronto, faltavam 11 jogos para acabar o Campeonato. Então, eu peguei os últimos 11 resultados dos dois times e somei como se eles mantessem o mesmo desempenho até o fim do Campeonato. Então, a gente viu lá que se eles mantessem o mesmo desempenho, o Porto seria campeão com um ponto de diferença, né? Ia manter essa diferença de um ponto. Porém, tinha o jogo direto entre os dois. E eu falei lá no vídeo que esse confronto direto era muito importante entre os dois, porque dependendo do resultado desse confronto, se o time que ganhasse mantesse o desempenho até o resto do Campeonato, ia se manter como líder. Fora que também tem aquele critério de desempate, caso os dois times acabem o Campeonato com o mesmo número. O Benfica ganhou o primeiro jogo em casa, lá por 1x0, e agora ganhou o jogo de volta por 2x1. Então, o Benfica também está se saindo no critério de desempate do Campeonato Português, o que é uma coisa boa também. Então, na minha humilde opinião, eu acho que com essa vitória, apesar de faltar ainda 9 rodadas para acabar o Campeonato, eu acho que com essa vitória o Benfica chega a 60%, 70% da mão na taça. Mas é futebol, tudo pode acontecer no futebol. Eu estou falando que é a minha humilde opinião. Se os dois times continuarem com esse desempenho, eu acho que o Benfica está com 60%, 70% campeão do Campeonato Português. Porém, como eu falei, é futebol, tudo pode acontecer. O Porto pode ganhar até o final todas e o Benfica tropeçar e perder a liderança, ou o Benfica pode se manter e ser campeão, ou o Sporting dá a louca e passar todo mundo. É futebol. Mas eu acho que com essa vitória o Benfica fica mais perto do título. E uma curiosidade aqui do Campeonato Português, nos últimos 10 anos o Benfica ganhou 5 títulos e o Porto ganhou 5. Então, quem ganhar esse ano vai fazer esse desempate dos últimos 10 anos para ficar com 6. Lembrando que eu estou falando dos últimos 10 anos, não estou falando do Campeonato inteiro não. Mas nos últimos 10 anos os dois ganharam 5 campeonatos cada um. E sobre o jogo de ontem, cara, eu achei o jogo de ontem um jogo muito bom. Para mim não teve polêmica, assim, igual teve recentemente alguns clássicos no Campeonato Português, lá na Copa, lá e tal. Mas para mim foi um jogo muito bom, das duas partes, do Benfica e do Porto. Para mim foi um jogo bem aberto, tipo, os dois times tiveram bastante chances. Apesar de ser um jogo brigado, todo clássico em Portugal recentemente está sendo aqueles clássicos brigados. Mas fora isso, foi um jogo bem aberto. Os dois times tiveram chances de marcar, de ganhar. Então foi um bom jogo, eu gostei do jogo de ontem. O Porto abriu o placar jogando em casa ali, mais ou menos nos 17, 18 minutos do primeiro tempo, com o Adrian Lopes. Mas depois de mais ou menos uns 10 minutos, o Benfica já arrancou o empate com o João Félix, o menino aí que está jogando muito, com o vacilo da zaga do Porto, o Benfica empatou. Então, no primeiro tempo acabou 1x1 para os dois times, bem equilibrada a partida aí no primeiro tempo. Então depois desse primeiro tempo equilibrado, começou o segundo tempo, e logo no início do segundo tempo, lá para os 51 minutos, mais ou menos, o Benfica virou o placar com o Rafa Silva, com uma assistência do Piz ali. Uma boa jogada, eu gostei da jogada dos dois. E o Benfica virou o placar 2x1 em cima do Porto. Então depois desse gol, o Benfica meio que controlou o resultado, porque ele queria fazer um gol, seria ótimo o Benfica fazer 3x1, mas não queria tomar gol. Então ele ficou meio segurando ali, teve algumas chances também. O Porto teve várias chances para empatar o jogo, até virar. Então por isso que eu digo que o jogo foi bem aberto para ambos os lados, porque os dois tiveram chances de fazer o gol. Porém o Benfica que fez 2 gols, e o Porto fez 1x1. Então eu acho que o nome que resume o jogo de ontem é eficiência, porque os dois times tiveram chances, mas o Benfica foi mais eficiente, e fez 2 gols, o Porto não fez. No final teve uma pressão do Porto ali, mas não conseguiu empatar o jogo, e acabou 2x1. Um placar muito importante para o Benfica aí, que está rumo ao título. O Porto também está rumo ao título, mas esse placar não foi muito bom para o Porto, porque jogando em casa, e perdeu o primeiro confronto direto entre os dois, e acabou perdendo a liderança. Agora está com 2 pontos atrás do Benfica, o Benfica está com 59, e o Porto com 57. E agora vamos ver o que vai acontecer nesse campeonato aí, no restante. Faltam 9 rodadas para acabar o campeonato. Tem muita coisa para acontecer. Como eu falei, o futebol tudo pode acontecer. Eu só dei a minha opinião. Pode acontecer de o Braga ser campeão, o Sport ser campeão. Qualquer um pode ser campeão. O futebol é assim, imprevisível. Mas essa é a minha opinião sobre o jogo de ontem. Eu quero saber a opinião de vocês também. Comentem aí o que vocês acharam do jogo de ontem, da vitória do Benfica, ou se acham que foi justo ou injusto. Comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando também que o meu Instagram está na descrição, o Thiago Lanaltics. Segue lá que é muito importante. O meu canal de stream também, onde eu faço live, lá estou tentando fazer todo dia. Também está na descrição, é na Streamcraft. Então segue lá também. E é isso, vamos ver o restante do campeonato. Está muito bom, está muito disputado, eu estou gostando. Pela primeira vez eu fiquei ansioso por um jogo, eu juro para vocês. Eu nunca tinha ficado ansioso por um jogo de Portugal. Dessa vez eu fiquei bem ansioso na semana para ver o jogo. Então vamos ver o restante. Até o próximo vídeo e tchau.